Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Resumo da quinta-feira do PT. Pela manhã, a Lava Jato prendeu Marcelo Sereno, ex-secretário nacional de comunicação do partido, acusado de ter recebido R$ 900 mil de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores de fundos de pensão. À tarde, o STF decidiu manter preso Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, que gerenciava contas de propina dos petistas com empreiteiras do Petrolão. De manhã à tarde e à noite, Lula também continuou na cadeia. De Palocci e Lula, estamos carecas de saber. Então vamos a Marcelo Sereno, um dos principais assessores de José Dirceu, quando ministro da Casa Civil do governo Lula. Sereno foi candidato a deputado federal e vereador pelo PT, com apoio de Lindbergh e Farias nas duas disputas perdidas, além de José Dirceu e Benedita da Silva. Eu fiz uma compilação das declarações dos quatro nas campanhas do novo preso da Lava Jato. Ouça. O presidente Lula fez pelo Rio o que nenhum outro fez. Em Brasília vou lutar para que a parceria continue. Com Dilma presidente, Cabral governador e Lindbergh senador. Peço seu voto. Deputado federal Marcelo Sereno, 1314. Marcelo foi líder sindical, trabalhou no governo do presidente Lula desde o começo. É uma das pessoas mais próximas do ministro José Dirceu, que eu tenho um grande orgulho de ser amigo dele. Marcelo foi líder estudantil, foi um dos responsáveis pela vitória do presidente Lula. Eu tenho falado, tenho compromisso com a campanha do Marcelo, porque eu sei que Marcelo pode representar o PT, o presidente Lula. Marcelo é meu companheiro, meu irmão, dirigente da CUT, profissional, competente e petista. Está na hora dele ser deputado federal. Marcelo Sereno agora é candidato a vereador. Foi candidato a deputado federal, teve uma grande votação, surpreendeu todos, ficou logo na suplência por poucos votos. Eu tenho certeza que vai ser um vereador, que vai ser eleito e vai conquistar uma vaga na Câmara Municipal. Por isso eu quero dizer a você, que vota no Rio de Janeiro, que Marcelo Sereno é uma grande opção. Foi meu secretário de Estado quando eu estava governadora desse Estado, uma pessoa que também trabalhou com o Lula, no primeiro mandato de Lula, no segundo mandato de Lula, estava lá. Eu tenho muita esperança de que ele seja eleito, porque eu sei que nós teremos um grande vereador, um grande articulador e nós temos a certeza de que ele não irá decepcionar a comunidade. Pois é, Benedita, a comunidade só não ficou tão decepcionada porque não votou no seu candidato. Mas Lindbergh tinha razão. O agora presidiário Marcelo Sereno, apontado como profissional pelo mensaleiro Dirceu, representa, sim, o PT e Lula. Nunca antes na história desse país, o PT foi tão sereno. Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã. Eu sou Felipe Moura Brasil.